Fique por dentro do agronegócio, o Talk Show AgroLink traz a voz do mercado. O Talk Show A Voz do Mercado chegou à maioridade, completou na última edição 18 programas. E a gente fez uma edição especial, a gente falou sobre nutrição de plantas, os ganhos produtivos, econômicos e ambientais dessa prática que é tão antiga. Se você perdeu, não tem problema. O Ivan Vedequim fez um resuminho, dá só uma olhada. A frase assim está tudo junto e misturado nos assuntos que nós discutimos aqui. Eu queria ressaltar sete pontos que eu anotei aqui ao longo do nosso debate. O primeiro ponto, chamado a atenção pelo Roberto, que a Absolo representa seis segmentos de tecnologia e de produtos e todos esses segmentos estão com crescimento forte. E ele destacou especialmente o setor de biofertilizantes, que já representa 4,8 bilhões de reais, ou seja, perto de um bilhão de dólares e com um crescimento de 30% ao ano. E o segundo ponto que o Roberto destacou, entre tantos, é que nós temos 540 empresas, cerca de 500 empresas atuantes nesse setor, coisa de 30% estão associadas da Absolo. Isso dá uma ideia da fragmentação que tem nesse segmento, seja por razões de proximidade à matéria-prima, seja por razões de tecnologia embutida em cada produto. Mas que apesar dessa fragmentação, nós já assistimos o movimento de consolidação, de concentração em alguns desses segmentos de produtos da Absolo. Por conta dessa natureza, dessa organização industrial, o Gustavo fez comentários e que me lembra um híbrido, só para a gente ficar na tecnologia, do papel das indústrias dentro da Absolo. Essas indústrias estão em competição, mas estão também em cooperação, especialmente nos assuntos ligados ao marco regulatório, que é fundamental para que esse setor avance. E nisso o Anderson destacou também a importância desse marco regulatório institucional e do papel que cabe ao setor privado. E o Anderson fez aí uma simbologia de que a fazenda hoje é um campo de ciência aplicada, que a agricultura é uma biofábrica e ele destacou como exemplos aí que primeiro a transgenia e agora a biotecnologia, a nutrição de plantas, a biofisiologia está tudo relacionado dentro desse pacote do agricultor que tem aí um conjunto de ferramentas e plataformas integradas de produção, de tomada de decisão, agricultura de precisão, um conjunto de indústrias, não apenas as de natureza biológica, contribuem para essa eficiência da agricultura e, portanto, para a competitividade da agricultura que se reflete, segundo ele, no saldo da balança comercial e o Brasil é o maior saldo da balança comercial agrícola do mundo. O quinto ponto, ficando no Anderson também, e aí tem a minha experiência longa no milho, o milho hoje é a síntese da revolução tecnológica feita na agricultura do Brasil. A Coralina dizia que o milho era a planta humilde dos quintais e das lavouras pobres, hoje o nosso milho é de alta tecnologia e o Anderson disse que cada um real investido em nutrição de plantas do milho, o produtor gera sim, acima da soja que está na relação de um para três. E aí nessa linha, o sexto ponto, o Roberto disse, olha, uma coisa que pode não parecer muito de tecnologia, mas que nós temos um grande espaço para produzir mais com menos. Isso não significa redução de tecnologia, significa uma calibragem melhor da tecnologia, de uma agricultura cada vez mais precisa nas suas decisões e nos seus movimentos. E aí eu acho que o Gustavo resumiu tudo da nossa conversa aqui, desse nosso tempo, de que o produtor hoje é o grande demandante de uma atuação mais intensiva da indústria, o produtor puxa a indústria e o mundo inteiro está vindo jogar no Brasil, na agricultura brasileira, porque é uma agricultura pujante de agricultores e empreendedores e que estão avaliando o custo-benefício das operações agrícolas, das tecnologias que as diferentes indústrias estão oferecendo ao ele. Então, como eu comecei assim, desfazendo tudo junto e misturado, tudo isso junto e misturado significa que o Brasil é extremamente competitivo na agricultura brasileira e será cada vez mais demandado a comprovar essa sua eficiência técnica, econômica e ambiental em benefício dos brasileiros e da população do mundo como um todo. E aí E aí